Boa tarde pessoal, boa tarde a todos, seja bem-vindo ao meu canal. Pessoal, hoje eu estou aqui mostrando para vocês o quintal aqui do meu tio Valdívio. Aqui é uma baixa e tem um morro aqui, ele fez uma escada. Uma escada, cavou o morro e fez a escada, eu vou mostrar para vocês aí. Ele desceu até aqui embaixo e fez uma escada. Uma escada aí que ele fez, ó. Cavou, fez uma escadinha, os degraus é bem bom para andar, é bem baixo. Está aí, ó. E é grande a escada. Gastou uns seis sacos de cimenta aí, tijolinho. Está aí a escada, ó. Era perigoso, ele desceu, ele mandou cavar e fez essa escada aí. Ficou boa, muito boa mesmo. Meu tio é muito caprichoso. Está aí pessoal. Olha a escada aí, ó. Olha a ladeira, a roça que está lá embaixo. Ele fez essa escada. Está aí o povoado. Bem bonito, ó. Verde. Choveu muito. Está aí para vocês aí. Está aí também os pés de acelora. Estão todos carregadinhos, pessoal, ó. Cabe uma acelora grande. No quintal, meu tio, tem de tudo. Está aqui também, eu vou mostrar aqui, ó. Os bodes. Olha os bodes aí dele também, bem cuidados. Ele gosta de cuidar das coisas dele. Está aí. Tome, tome, tome. Tome, 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 Obrigado.